E aí, cambadeiro do YouTube, tô indo embora. Acabou. Agora que vocês vieram chegar, porra. É, agora que vocês vieram chegar. Mas já teve o rolê, já teve tudo aí. É, deixa eu falar antes de me despedir deles ali, que eu tô indo embora. Falou, véi. Ó o pirralhinha, bicho. Antes de ver, falou, véi. Vou lá, vou lá, vou lá. F***ing kidding me. O que aconteceu? Sexty spike here, mano. Sexty spike here. Obrigado. Eu amo seus vídeos também, mano. Oh, obrigado muito. Obrigado. Don't take off now, be careful. All right. I tried to fly, but I can't. Awesome, man. Thank you. See you next year. I'll 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 see you next year. a casa acabou tem que o Mirap 2006 Alana 16 I'll be there next year thanks guys pois é galera vim aqui prestigiar o encontro da galera muito massa, você vê os americanos são muito bem organizados os caras bem prestativos como é que eu faço para sair daqui doido não sei, vamos descobrir não quero ligar o GPS não sei o que é isso ok vou fazer uma rodeia retada eu acho pois é agora daqui para Marieta quase uma hora de viagem uma hora não, aos 40 minutos aos 40 minutos não e também estou perdido doidinho está perdido eu também estou estou vendo que tu está perdido também vai entrar ai porque está perdido e também estou perdido ixi pera ai deixa eu me localizar que eu já digo para onde é que eu vou vamos lá vamos lá vamos lá Amém. Deixa eu botar para carregar, por que é mais melhor né. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.